Então galera, eu quero organizar esse canteiro aqui Porque tinha umas plantinhas aqui, aí foi retirada Então não tá bonito, tá vendo? Não tá nada legal Aqui também eu quero colocar uma terra melhor Pra ver se elas voltam a florescer Porque isso aqui fica cheio dessa plantinha roxa Que agora eu esqueci o nome, mas ela é muito linda Ela dá uma florzinha rosa aqui, ó Bem aqui no centro Aí eu vou dar uma ajeitada aqui também E aqui, aí eu vou tirar essas plantas Eu quero manter a espada de São Jorge só que encostada ali na parede E no meio delas eu vou plantar uma planta que agora eu esqueci o nome Mas eu vou mostrar pra vocês E também vou colocar... Ah, e trançagem também Que eu tenho várias sementes de trançagem Aí eu vou colocar por aqui Que eu acho que aqui ela vai pegar bem Aqui eu acho que vai pegar bem a trançagem E essas daqui eu vou mudar de lugar Né? Essas daqui eu vou tudo mudar de lugar Agora essas daqui eu vou manter aqui Que é a da espada de São Jorge Então, simbora Então, galera Já tirei todas as plantas aqui, ó Tirei todas as plantas Mas tem muita pedrinha, tá vendo? Aí eu tô tentando tirar um pouco dessa terra Tá? Igual eu já fiz aqui um pouco Deixa eu puxar Ó, achei muita pedrinha aqui Aí eu vou tentar tirar uma quantidade boa dessa terra daqui Pra fazer o quê? Colocar uma terra nova, mais adubada Direitinha E aí eu vou até molhar mais um pouco Porque eu molhei, gente Pode ver que tá úmido aqui Só que aqui tá tão calor Tão calor Que já secou essa parte daqui de cima Aí eu vou limpar essa parte aqui todinha Vocês vão acompanhar Calma aí Não tá me enxergando E aí vocês vão acompanhando Mas ó, dá larga esse like Se inscreve no canal E compartilha o vídeo pra geral, tá? Já deixa aí nos comentários O que você faria aqui, gente? Porque eu não tenho muita plantinha Muita mudinha, né? Aí se eu tivesse uma mudinha Eu colocaria mais Mas acho que vai ficar muito bonito Porque vocês já viram aí na foto A planta linda Que eu vou colocar aqui Que é uma vermelha Muito fofinha mesmo Eu espero que vocês gostem também, gente Porque eu, pra mim Acho que vai ficar muito bonitinho Então, simbora Então, galera Ó, já limpei aqui Tá? Tirei bastante terra Não parece não, gente Mas saiu dois baldes de terra aqui, tá? E ó Aqui já tá a terra Peneirada e adubada, tá? Eu vou colocar aqui Vou pegar a mudinha ali Vou botar minha luva Porque eu não quero que quebre minha unha Que tá crescendo, né, gente? Não tô afim Não tô afim Então, simbora Tá? O que é isso? 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 O que é isso?